Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal e eu não sei por que diabos eu nunca fiz, que é desapegos. Olha gente, eu vou desapegar esta caixa, que ela é do tamanho da minha cabeça, cheia de produtos. Eu não queria dar spoiler, mas eu vou abrir a tampa rapidinho. Ih, tem uma coisa em cima, não dá pra ver, mas ela tá recheada de produtos. Então eu já adianto que tem coisas de várias marcas. Tipo, tem L'Oreal, Natura, o Boticário, tem Vult. Se eu não me engano, tem MAC aqui dentro, deixa eu dar uma olhadinha pra confirmar a história. Tem MAC, tem Granado, tem Natura, tem o Boticário, tem Zaxi. Então, pra vocês participarem do sorteio, vai ser meio que um sorteiozinho do desapego do mês. Na verdade, eu vou fazer esse desapego de 5 em 5 mil inscritos por enquanto. Então, a gente tá completando os 40 mil agora, a gente acabou de completar os 40 mil inscritos. É... Na verdade, a gente ainda não completou, mas esse vídeo só vai lá quando a gente completar os 40 mil. Ó, entre nós. Então, gente, pra vocês participarem, primeiro, é um sorteio pros inscritos do meu canal. Então, você tem que estar inscrito aqui no canal. Então, clica no botão inscrito e inscrever-se. E vai no formulário que tá aqui no box de informações e preenche os dados. Cada pessoa só pode participar uma vez. Se participar mais de uma vez, infelizmente, a pessoa vai ser desclassificada. Então, lá no formulário tem algumas perguntinhas. E a partir do momento que você responde o formulário, você já está participando. Então, esse sorteio tem duração de um mês. E daqui a um mês vai sair o resultado lá nas minhas redes sociais. Espero que vocês gostem da surpresa. Eu tô fazendo isso com muito carinho. E eu quero fazer muito, 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 muito mais. É mais um mimo. Eu queria poder dar uma caixinha dessa pra cada um dos 40 mil. Que são inscritos aqui no canal, mas eu não posso. Então, isso aqui é um aso simbólico. Eu vou fazer de 5 em 5 mil. Então, se inscreve no canal pra você poder participar. E pra você ver quando vão acontecer os próximos desapegos. Siga também nas redes sociais pra vocês poderem acompanhar, além do meu dia a dia. Também poder ver o resultado desse desapego que vai sair daqui a um mês. Então, a data vai estar no box de informações. Porque eu não sei exatamente que dia esse vídeo vai lá. E é isso, galera. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. E boa sorte, pessoal. Que o prêmio tá muito legal.